Estamos iniciando a videoaula 118, comando wblock, write block, localizado no ambiente insert, salva objetos selecionados ou converte um bloco em um arquivo de desenho especificado, ou seja, você copia esse desenho ou um bloco por um arquivo independente do AutoCAD. Você salva na pasta desejada, w, enter pelo teclado, normalmente abrimos o desenho aqui em home, no AutoCAD, eu venho aqui no ambiente insert, create block, já vimos em outras aulas, clico nessa setinha, write block, clico aqui, aí você vai para a opção wblock. Ou, digito w, enter. Ele já apareceu essa caixa novamente, eu tenho opções, eu tenho opções copiar um bloco, copiar o desenho todo, copiar através de objetos, eu posso selecionar objetos, eu posso dar um ponto de inserção, Eu estou nessa opção retain, significa que ele vai reter o desenho que eu copiar, aqui você pode converter em bloco, e aqui em delete, se você copiar esse desenho com a opção wblock em delete, ele vai apagar esse desenho aqui na tela. Aqui ele já direciona a pasta para onde você quer salvar, aqui as unidades, pode deixar na unidade que você está aqui nesse desenho metros, pode colocar nessa unidade Universe, esse Universe significa que você vai copiar sem unidade, unidade neutra nenhuma. Eu vou deixar em metros, exemplo, selecionar objetos, exemplo, vou copiar esta planta por um arquivo independente, vou transformar essa planta em um arquivo dwg independente. Seleciono toda a minha planta, seleciono toda a minha planta, enter, aqui eu renomeio, onde está new block, eu renomeio, planta 1, clico aqui nesses três pontinhos, vai direcionar para onde eu vou salvar, já vou salvar dentro dessa pasta, é só dar save. Ok, muito legal agora, eu abro essa pasta, eu abro essa pasta, planta 1, eu dou dois cliques aqui e vou abrir a planta, salvei direto por um arquivo independente, eu estou com outro desenho AutoCAD, só com essa planta criada. Volto para a minha planta original, Digito W, Enter, exemplo, se eu clicar aqui, em Tardraw, ele vai salvar o desenho todinho que estiver na tela. Aqui eu renomeio de novo. Vamos escrever planta toda. Clico nos três pontinhos, já está na pasta que eu estou direcionando, eu dou um save. Ok. Eu venho para cá na minha pasta, para onde eu direcionei, planta toda, já copiou todinho aquele desenho em outro arquivo. Aqui vocês estão vendo. Planta toda, planta 1, então vamos fechar. Eu vou fechar. Outra opção, exemplo, você já tem um arquivo com o bloco criado, clique nesse bloco. W, Enter. Ele já trouxe o bloco e já com o nome do bloco que nós inserimos. Ou já veio de outra planta ou de outro desenho criado. Eu vou aqui embaixo, vou digitar armário traço 1, ele vai copiar esse bloco em um novo arquivo. Venho aqui, clico aqui, para onde ele vai direcionar, eu vou deixar do jeito que está, save. Vou deixar em metros, ok. Venho aqui, armário 1, está aqui o meu bloco criado independente. E o que é bacana, é que você pode criar uma pasta de blocos, fazendo isso, quando você traz algum arquivo com vários blocos. Ou quando você cria um bloco, você vai fazendo isso e vai salvando aqui dentro da pasta blocos, exemplo. Salvei aqui, dentro da minha pasta blocos, você pode fazer uma biblioteca de blocos desta maneira. Esse comando é muito útil e muito bacana. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas e a todas as mensagens que eu estou recebendo. Muito obrigado, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.